Olá pessoal, sou a Adriana de Receitas Amigas. Hoje eu vou trazer um bolo bem fácil de fazer. É um bolo que vai levar bolachas. Eu comprei essa bolacha de coco com leite, mas vocês podem estar usando só leite, o que vocês quiserem. Eu estou usando dois pacotes grandes, que vem dez pacotes desse aqui. Vou estar usando o leite e vou estar usando o pó para aquecer. Então, só três ingredientes, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei os pacotinhos aqui. Vou colocar o leite até cobrir. Isso é meu gato miar. Ele acha de miar na hora que eu estou gravando. E aqui está, pessoal, foi um litro. E vou deixar as bolachas até elas todas amolecerem. É um bolinho simples, um bolinho para tomar o cafezinho da tarde. Ou com a mamãe, ou com a filha, ou com a vizinha, ou com alguma amiga. É um bolo simples, sem recheio, sem nada. Agora eu vou colocar, vou colocar umas duas colherzinhas dessa de pó royal, para crescimento de bolo. E vamos mexer. E vamos mexer. Prontinho, pessoal. Então, com três ingredientes, eu fiz essa massa para bolo. Uma massa simples, uma massa para cafezinho da tarde. Então, minha forma já está montada. Então, agora vamos só despejar. Prontinho, pessoal. Meu forno já está pré-aquecido, a 180 graus. E vamos levar. E depois eu falo quanto tempo eu deixei, tá bom? Então, está aqui, pessoal. Ficou mais ou menos 35, 40 minutos no forno. Eu vou esperar esfriar. Já vou desformar para mostrar como ficou. Olha só. O cheiro está uma delícia. Então, estou esperando esfriar um pouquinho, para desformar ele e mostro para vocês como é que ficou. E aqui está. Ainda está fumaçando. É um bolinho simples, mas é um bolinho para estar tomando um cafezinho ainda à tarde. Então, vamos ver. Gente, olha isso. Bom, esse eu não vou experimentar, por quê? Porque ele está quente, minha. E olha só. Olha só, gente. E aqui está, pessoal. Está quente. Mas está super, super cheiroso, aquele cheirinho de coco, sabe? Gostosinho. Bom, macio, ó. De maciozinha, ó. Eu acho que dá para experimentar. Vamos ver se a gente se enqueinar. Vamos ver. Só me faltou o café. Realmente está quente. Bom, pessoal. Hum, delícia. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E tchau, tchau. E aí, tchau.